E aí, galera do Graal, tô aqui com mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui, ó, pra você do lado do vídeo E hoje é, ó, Victor, Nathan, eu, Lucas, mano E hoje, igual vocês viram aí na Thumb, sim, essa frente vai parar aqui Vamos tentar, né? Se tiver o vídeo postado, é que deu certo, se não, é que não deu Então, mano, bora aí começar, primeiro vamos desmontar essa, né, mano, que tá mais fácil Já vi a 3 aqui, ó Viu, acho que eu perdi a chave 3, mano Pegou o alicate, mano Segura aqui, assim, ó Nada, deu pra ir ali Soltou? Victor fez a questão de perder a minha chave Mano, você quer desmontar? Ah, eu quero comprar um amortecedor e eu quero fazer isso em casa Já presta atenção, mano, tem que soltar aí, ó, a chave ali em cima Nossa Mesma coisa aqui, ó, só que o meu é diferente, o meu é Allen, bem mais fácil Muda, tá? Tem bike Allen Tem que bater pra baixo aqui, ó, pra... Pra ela soltar, né? Pra ela soltar da bucha Não sabe disso aí, não, mano Porque a bucha trava assim, ó Aí dá aquele... Aí dá aquele aperto Fechou Aí aqui... Ainda mais ferrujado, né, mano? Aqui nós não tem a chave, hein? Eu acho que o alicate não vai soltar, mano Segura aqui, Victor Segura ali a roda, Victor Ó, só soltar o guidão não vai adiantar, ó Tem que soltar isso aqui também, ó Quando desmontar, vocês vão entender, mano Colocar na amorte Colocar na amorte, mano Vamos aí A sorte de acabar que é leve, né, mano? Pô, Reinaldo... O Naldo, ó Nossa, só todos os nomes aqui que anda com a versão, ok? O Naldo, que que anda com a gente chama Naldo, mano? Que Naldo? É Rinaldo, pode falar, mano Aí, ó Ó, cromadinho Que pena que meu celular não foca, né, mano? Nossa, mas... Não, ele é um gênio O que foi? Ele prende aqui e roda, pai Mas tem que... Mas tem que rodar, João Mas aí vai rodar a direção Mas tem que rodar, João Esse cara é uma comédia antes de voltar na vaga O que é? O que é? O cara é da praça, hein, velho? Solta aí, João, vai Ó Não, tem um defeito, João O que que é? O que? O escanduíche, como que vai fazer o escanduíche? É, então Girar a bike junto? Calma aí, calma aí Segura aí, ó Não, vai fazer igual o Nathan, né, galera? Já era, ajuda Deu dar aquela... Já deu aquela aliviada, não? Já era o freio, viu? Já é Nathan quebrou meu freio É, bom que eu monte esse freio Vixe Ó, chuva e nós aqui, ó Nossa Meu Deus Solta na mão já? Não Aê Só soltar agora, ó Vixe Mano, você viu na pontinha ali? É, porque Você é louco Porque os caras serram, né, mano? Nossa A chuva tá apertando Ó, esse barra aqui nós tava lá na ruazinha, mano Aham, aham Aham, aham Esperto Aham, aham Trava na mão e gira a roda Ó, faz isso aí Agora vai, gira a roda aí Tem que saber o lado, né? Faz, sabe? Não vai, pô, tá achando que é um alicate a mão Vitor alicate Homem alicate Ah, mas ajuda aqui, ó Mano, relaxa Mano, não foca Ó Mano, meu celular tá com problema, mano Qual foi mais foi? Não, tô Não tem um grande igual você, mano Aham É, ele solta o burro, mano É, ele não solta o outro lado Então, frente esse trem aí, mano Esse trem Isso é trem, mano? Ah, é trem? Esse cara tá soltando, né? Pô, tem que soltar o freio Meu Deus, mano Não ia soltar o freio, nem tá soltado Calma aí Que? Mano, o barro que tem, mano Meu Deus Segura aí, vitor Os caras falam Não, esses caras moram no Acre, mano Não, vem, pensa aqui Pensa aqui Meu Deus, mano Não, não precisa soltar esse daqui Você não soltou o outro lado, João? Nada contra quem mora no Acre, né, mano? Não vai ver os comentários Não, eu moro no Acre Tá tirando, não, mano É só uma brincadeira Relaxa Filma eu, Alex Nossa, tá a chuva lá Prego aqui, mano Tá moiado hoje a chuva Tá moi Boiou hoje, hein, mano Literalmente Ferrugem que chora, hein, mano Caraca, mano Essa roda aí Tá arrumando a coisa diferente, viu, velho Ao vivo não é igual eu falando Não, mano Desmonta ali rapidão Dois palitos pra desmontar O cara parra com a quebrando a roda E o outro gira aqui, de meio Não Se é no grau, você é isso rapidinho Dá mó ódio, mano Surpreendendo É porque tá girando o eixo completo, mano Não, impressionante Ainda falei pro Vitor Eu falei o quê? Eu falei, calma, não é assim Calma, mano, não é assim Então ele é Calma, Vitor Aí, já saiu, já Calma Já tá frouxo Já é Ó, tamanho da rodinha É muito mais prática e fácil Já roubei a chave do Vitor Nossa, bem fácil Não entendi foi nada Nossa, quebrou, mano Deixa eu vir pra cá, mano Olha a arte dos caras Cinco minutos Vai, gira aqui agora Vai, gira aqui agora Aí, tá saindo Tá apertando Tá apertando o quê, seu cabaço Tá travou aqui, calma, calma, calma Calma, Vitor, calma, Vitor Não é assim, mano Não é assim não, Vitor Calma, Jão Parece que tá demorando, mas Daqui a pouco quebra o freio Não é nada desse negócio aí Vai girando Tá na pontinha, vou vir Mano, isso quebrou o bagulho, não foi Meu Deus, mano Faz um trampo decente, Vitor Rapaziada, quando for fazer isso daí, mano Cuidado Pelo amor de Deus Nunca faça isso em quadro É, os caras Agora não pode zoar nóis Que nós tá em casa, hein Faça isso na bicicletaria Os caras Como que faz isso em casa, seu Que isso, mano Os caras, vai estourar tudo Não, cuidado com os cabos, mano É, culpa do Natan O cabos dois reais Natan vai dar outro Nossa, já quebrou É o freio da frente Ninguém liga É, não, filho, você é doido Eu não freio, não Nossa, eu sei ligado É, só um É, mano, você é doido Fih, agora se não rodar Não sai nunca Cuidado, Vitor Cuidado, olha Vai, vai, vai Tá na pontinha, vou vir Cuidado com o freio Tudo isso pra nada Tudo isso pra não deixar a bica mais pesada Ele não sai da grau Ó, bem que o Natan falou Mano, se liga, mano Pra quebrar esse quadro falido Tá na pontinha, vai Olha, tá na pontinha Não acaba, vai, caralho Tá onde, Vitor? Tá na pontinha, Vitor? Mano, aê Desgraça Olha agora Meu Deus Esse daqui é o pior, mano Quando nós achamos que acabou Tem que deixar solto Ô, pega lá uma chave de fenda, João Pra tirar essa travinha Bate ele aí, ó É Nossa, mano Agora eu sei porque vai ficar treza pra soltar Vem, vem aqui, ó Vê se o celular não vai focar aqui, ó Tem tipo uma travinha aqui, ó Tá vendo, ó Tem tipo uma travinha aqui, ó Bem no cantinho, ó Uma travinha, tá vendo? E essa travinha tem que vir aqui no meio, ó Pra poder subir Não vai focar, mano Aí ela já tá pegando já na rosca do garfo Tô vendo Mão suja Infelizmente Quero 50% na Não você tá focando Na monetização Olha lá, Natan já Pegar uma faca aqui, ó Quebrar a faca da mão do Vitor aí Nem é Aí, ó Ó Cara, trabalhou em pesquisa tarinha Tudo isso Cuidado pra não perder, né, mano É Já passa a dica aí, né, mano Cuidado Se tu perder, ó Tem que comprar o kit todo É, o kit todo é caro Pode se matar As bolinhas, né Do rolamento É Do negócio aí Não, os caras estão levando a malícia Ah, travou, mano O bagulho Vai ter que soltar na morte Meu Não, vamos arrancar Arranca o Vai piorar, mano Arranca logo esse freio Não Dá pra soltar aqui depois, Jão Soltar Aqui, filho Habilidade Ó, Vitor Não, não, não Habilidade, certinho Esse bagulho Não é pra puxar pra cima Não, mas vai rodar Vai rodar, ó Vitor, vai rodar, Jão Aí ele tá apertando É contrário, Vitor Empurrar pra lá Essa roda ficou ao contrário Isso Nossa, quase pegou no meu dedo, mano Mas vai indo, tá indo Vamos dar uma pausa aqui Ó, ó O que os caras estão fazendo Até buguei eu vou falar Aqui, filho Vai escapar Tem Nossa Ó, o que eu falei Pra não ficar pra baixo Aí, ó Aí, ó Tá perdendo as bolinhas Ó, a merda É bom que você compre uma caixaria É, aí você vai comprar, Vitor Eu vou Eu não planejei isso Vai escapar, mano Vai escapar, Jão Calma, Vitor Relaxa As bolinhas, ó Cuidado Só se liga O bicho é esperto Ele travou a rosca do bagulho É Cuidado, devagar, mano É sério, caralho As bolinhas Vou botar a mão pro baixo Ó lá Estratégico Vai, velho Aí Cuidado, Vitor Cuidado aqui Cuidado aí com as bolinhas Tem Aí depois tem que montar É, depois não vai montar Deixa aí, isso aí por último Tem que ter graxa Mano, se ela tá um porra Se eu for o caminho Agora já era, né? Agora é desmontar a minha Pega aí, ó Pega lá, Vitor Sacola Sacolinha Agora pode montar a magrela Agora vamos pro nosso bike aqui, ó Nossa, não, né? Minha Só botar a chave 6 aqui, ó No meu caso, que é Allen Vai Marcha Nossa É, eu apertei bastante isso daí, filho Porque tava com o jogo Quando eu raspava Mano Daí que eu vou aí Segura aí, Vitor Meu Deus Duas mãos Nossa É que eu aperto assim Não, é porque eu apertei Explica pro inscrito pra quê Isso é um negócio pra não cair É um negócio Cê viu lá Não cair, ó Não precisa, ó Cara, ele foi um cara só de novo Mano O cara é ninja, mano Eu acho que ele cagou naquele dia Deus falou Mano, cê tá tão ruim Que eu vou deixar passar essa Pra depois você atornar o seu carro lá No Castiga É, fio Vai, cê não caiu agora Mas cê se lança depois Cadê aquele batalho de borracha lá Pega lá Pega lá Pega lá, Jão Pega lá Pega lá Ah, é Tem que bater pra coisa soltar, né? Pra soltar a bucha Tira a mão aí Aí, como eu vou segurar? Puxa, é uma dificuldade, Jão Pô, eu seguro uma coisa ou uma coisa Cuidado, não puxa muito não Já era, já solta Calma, Jão Mano, vai faltar parafuso Já é grau sem nada na frente, filho Já é outro vídeo Ó Ah O Luca tá rindo, mas por dentro tá chorando Por dentro, quer ver depois, filho Desfazer tudo Eu quero ver depois mudar Pois você comprava outra mesinha, sabe? É, eu vou comprar outra mesinha Ele falou, mano, não quer trocar não Falei, deixa, ele falou que tava rachando, entendeu? Não queria não? É bom que isso aí não arranha É, bucha Não é alguma coisa que trouxe de bom, mano Tá bom E aqui? Ah, tava solta É só balançar o quadro Ah, é, pode parar Trava o filho da frente Que ela vai subir Qual é o filho da frente? Não é Aí Vai balançando Filha da mãe, mano Tem que ir na Vieira Será que ele não empresta a chave, mano? Será que nós tentamos soltar um pouquinho aqui? Vai, solta aí Nossa, aí dá Ah, mas aí desse jeito também Nossa, aí tá dando Ai, caralho Eu tava fogando Carro pegando Carro no frio, álcool Deixa eu abaixar, velho Mano, cuidado, velho Deixa eu dar um palco Mostra aí, Victor Como ficou a frente Aí, ó, a frente da bike aí, ó Tirando todas Guidão e tudo Ó como ficou a bike lá, azul Vou dar um grau assim aí, mano Agora essa daqui, ó Vamos passar Tentar, né Passar essa frente toda pra cá, mano Bora Agradou grau Depois de muita discussão Sai na porrada Que muita briga Muita briga, mano Teve que ir até no Susan, né Susan é a mesma coisa Tirei que até ir pro Susan, né O cara é Aqueles bagulho de louco, tá ligado? Aquelas camisetas fortes Camisa de força Ah, é, faltou o bagulho, né Faltou o quê? O negócio lá, filho E esse bagulho? Já era, pô, esse daqui? Não, outro Esse daqui? Tinha uma pecinha lá dentro Não, pô Finja, deixa presa É, a rabucha tá aí, João Ela tem que fazer de ponta cabeça Foi O moleque prendeu uma vez Tá de ponta cabeça? É, tem que fazer isso E caixar um negócio aqui dentro Não, já sei Pegar aquela buchadada do seu irmão É o certo daqui, João Já foi, não foi? Já foi não Tá apertando não, só bem Grau, depois de muito tempo Deixa eu mostrar os detalhes, mano Aí, ó Guidão O velocímetro tá lá Isso aí vai ser pra outro vídeo, mano Que nós vai ver um top speed dela, mano A frente, ó A frente inteira Se liga Eu tô chorando, mano Monta aí, Vitor Monta aí Montando na minha, minha Meu Deus, velho Que merda é isso, mano? Tá muito aquelas bikes antigas Com a frente grande Vem, vem Não consegue andar, mano Fica em pé, mano Não dá, mano Não dá, mano Tá muito Mano, que merda é essa, velho? Não dá, velho Mano, pode, não dá Ó o carro aí, ó Cuidado É, tô ligado Deixa eu ver, deixa eu ver Grava aqui, grava aqui Agora vai, agora vai Não, não, não Tem que ser assim, tem que ser assim, ó Eu quero ver, João Em pé, vai Grau, grau, grau Ai, caramba Vai, vai, vai Vai, vai Raridez ou não tá com o sofá? Ele já vai vir com tudo Ai, caramba Tá muito engraçado Nem pra virar, não, João Pra arrumar o que, então Vamos falar, velho Ah, branca Tá torqueado Até o gato Tá bugado Tá bom, não solta os outros Tá tudo solta essa barca, João Tá certo, caramba Tá estranho Tá estranho Tá estranho Tá estranho Tá estranho Tá parecendo aqueles cara lá que dá graulado Tira a perna Mano, tá estranho Mano, tá muito engraçado Aí eu jogo o corpo Eu já nem tenho nada Nossa, o freio tá lá embaixo Tem a chave de branco Seca-se o bagulho Como que é que vai andar O Vitor nem apertou o bagulho, João Tá gravando isso, mano? Tô Tá bom, homem RL Se já tá empinado, eu vou frear, mano Aí Tá bom, sim, João Oxi Não adiantou nada Vai ficar forçando muito a mão, João Tô com ansioso Vai, vai, vai Nossa senhora, ele não afeta o buraco Tá gravando Leva pra fazer um Bem-me dos mitos do grau Mano, não dá pra seguir andar Tá muito apertado pra ele O que passa na cabeça dele Se flipar, só Vou tentar Mano, esse Vitor é amar, velho Já começou bem Mano, é muito estranho, velho É muito grande Mano, vira, descendo é mais fácil Acho que descendo é mais fácil, mano Mano, nossa, velho Olha as costas, mano Mano, é impossível andar, velho Não dá, mano Tem que dar um grau aí, mano Olha a garra do grau Terminamos o vídeo aqui Já tá de noite, mano Os caras aí Tá de dia, já tá quase de dia Até acendeu o freche, né, mano Desliga o freche Ah, deixa o freche aí Já começou assim Então esse foi o vídeo de hoje, mano Já comenta o que vocês querem O vídeo com a frente assim E esse foi o vídeo, mano Comenta aí o que vocês querem Que vai ficar um tempinho assim, mano Pra desmontar de novo Vou até mandar na escritaria, mano Então esse foi o vídeo Valeu Até o próximo vídeo